Todos nós sabemos isto, que o amor de Deus para connosco é incondicional. Deus ama-nos independentemente daquilo que nós fazemos ou não fazemos. Se fazemos bem ou se fazemos mal, Deus ama-nos. O amor de Deus não está baseado naquilo que nós fazemos. O amor de Deus está baseado na sua pessoa. Deus é amor e Deus ama-nos. Diga comigo, eu sou amado de uma forma incondicional. Uau! Não há condições nenhumas que sejam requeridas da nossa parte para que nós possamos desfrutar do amor de Deus. Mas em relação ao favor de Deus e à honra que Deus traz à nossa vida, então é necessário nós fazermos alguma coisa. Foi Deus que declarou, eu honrarei aqueles que me oram. Não está a falar de amor, está a falar de honra. Deus ama-nos a todos e diz que Ele ama a todos de igual maneira. Ele não faz a exceção de pessoas. Ouça, no que diz respeito ao amor de Deus, Deus não faz a exceção de pessoas. Ele quer que todos os homens recebam o seu amor na sua vida. E o amor de Deus traduz na nossa salvação. Ele quer que todos se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade. Mas, em relação ao favor, em relação à honra, há alguns requisitos que são necessários. Nós aplicarmos, nós aprendermos, nós colocarmos em prática. Olha, agora já parte de nós. Somos nós que temos que colocar isso em prática para que nós possamos desfrutar de uma forma incondicional desse favor e desse amor. E quando eu estou a dizer incondicional, não é de nós. Para nós há condições. Mas Deus derrama de uma forma incondicional, sem medida. Não há tamanho. Ele abençoa sobremaneira. A vida daqueles que aplicam estes princípios. Jesus, quando esteve na Terra, e Ele continua na Terra agora pela pessoa do Espírito Santo, continua a ministrar, continua. Ele está no nosso meio. Ele está aqui nesta manhã. E muitas vezes o problema é que nós queremos viver baseado naquilo que nós sentimos, em vez de vivermos baseados na verdade que Ele declarou. E não é o que sentimos que nos liberta, mas é a verdade que nos liberta. Não é o que sentimos que garante o nosso dia de amanhã, mas é a verdade que garante o nosso dia de amanhã. E Jesus está aqui nesta manhã. Esta é a verdade. Pode sentir ou não sentir, mas Ele está cá. Aliás, se eu estiver sentado ali naquele lugar, calado, os irmãos sabem que eu estou, mas não sentem. Mas porque eu estou a falar, sabem que eu estou, não sentem que eu não estou aí a tocar-vos, mas ouvem. Então, nesta manhã, pode não sentir, mas ouça aquilo que Deus tem para si. Deixe que Ele ministre à sua necessidade, deixe que Ele ministre ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 11, e eu vou pedir aos irmãos para abrirem as Bíblias, por favor, Mateus, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos que são bem conhecidos todos nós. Nós conhecemos estes versículos de cor e salteado, não é? Mas é importante nós relevermos. Mateus, capítulo 11, e diz assim a palavra de Deus iniciar no versículo 25. Por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Diga comigo. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, senão o Pai. Mas depois Jesus faz uma afirmação fabulosa. Diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E depois Ele manifesta a quem é que quer revelar o Pai. Jesus faz esta afirmação. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E depois o Filho manifesta a quem quer revelar. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Então Ele quer revelar o Pai a todos. Amém. Pode ouvir aí um amém bem forte agora. Diz assim, ainda bem que eu estou nesse todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivierei. Tu mais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! Eu já expliquei aqui, creio que uma ou duas vezes, mas vou relembrar os irmãos, que quando Jesus estava a falar do jugo aqui, ele estava a falar do jugo rabínico. Jesus não estava a falar aqui de lavoura. Há um jugo também que se põe nos bois para lavourar a terra, não é? E não se põe um jugo desigual para que a terra fique bem arada, e também não se põe bois desiguais. Os bois têm que ter as mesmas características para que possam lavrar a terra de uma forma direita. E esse jugo que eu estou a falar é aquele que se põe lá nos animais. Cabresto também se costuma usar essa expressão, creio. Se não é, eu inventei nesta manhã. Não faz mal. Também tem direito de inventar alguma coisa. Mas aqui, neste caso, Jesus está a falar de quê? De revelar o Pai, de mostrar o Pai, de ensinar a respeito do Pai. Ele está a falar de ensino, do seu jugo, o jugo rabínico. O jugo dos rabis era aquilo que os rabis ensinavam e aquilo que eles tinham para ensinar de acordo com a sua visão, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com aquilo que eles entendiam a respeito da lei. Por isso é que havia diferentes jugos. Havia rabis que viam a lei de uma maneira, havia rabis que viam a lei de outra maneira, e outros de outra maneira ainda. E agora Jesus está a dizer, e guarde isto no seu coração, eu conheço o Pai, o Pai conhece-me a mim, e eu vou revelar o Pai a todos aqueles que quiserem saber. Quando Ele está a dizer a quem o Filho quer, ou a quem o Filho quiser revelar, Ele declarou, eu quero revelar a todos. Todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, todos os que estão sobrecarregados desse jugo que os outros rabis vos têm ensinado. Esses rabis ensinam-vos um jugo de morte, que oprime, que sobrecarrega, que cansa, que traz depressão, que traz angústia. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque o jugo rabínico daquela ocasião estava baseado na lei. E a Bíblia garante-nos que a lei para nada aproveita. A lei não transforma a vida de ninguém. Ouça, está escrito, a lei não transforma a vida de ninguém. A lei sobrecarrega, a lei condena, a lei revela o que está errado, a lei revela o pecado, a lei revela como Deus está distante do homem, o homem distante de Deus, por causa do pecado do homem, mas a lei não transforma ninguém. Isto traz cansaço. Por isso, ninguém, ninguém, ouça bem, ninguém, cumpriu a lei. E a Bíblia garante que todos estão afastados de Deus. A Bíblia garante que não há um justo, nenhum sequer, mas quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Uau! Nenhuma vírgula, nenhum mutil ficou por cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Então, ele podia dizer, agora é a versão Paulo Cardoso, aquilo que os outros rabis vos ensinam, nem eles próprios cumprem. Alô! Às vezes nós somos rabis para os outros, não é? Somos muito mestre. Oh, eu sou um grande mestre para dizer ao outro, faz assim, faz assado, busca a Deus, ora a Deus, lê a Bíblia, oh, passa tempo com Deus. Mas depois, quando toca a minha vida, somos muitos rabis, todos nós, não é? Mas Jesus disse, olha, eu sou o rabi que cumpro. E aquele que está cansado de ouvir essa lei, aquele que está cansado, está sobrecarregado e sabe que não consegue cumprir essa lei, vem a mim. Porque eu vou revelar-vos o Pai. O Pai de graça. O Pai de amor. O Pai de vitória. O Pai de favor. E ele manifesta todo esse favor. Ele manifesta todo o amor. Ele manifesta toda a graça. Ele manifesta toda a sua bondade através de mim. Dizia Jesus. Então, venham após mim, ouçam aquilo que eu tenho para vos dizer, sigam as instruções que eu vos dou e vocês vão experimentar algo extraordinário. Em vez de andarem cansados e sobrecarregados, vocês vão encontrar o livramento e vão encontrar o descanso. Pois o plano de Deus para a nossa vida é de descanso. Quem é que já ouviu aqui, mais que uma vez, que o primeiro dia de trabalho do homem foi descansar? Deus criou o homem ao sexto dia e no sétimo Deus descansou e o homem juntou-se a Deus para esse descanso. Foi uma canseira ter sido criada. O plano de Deus para nós é que nós possamos viver em descanso. Então, se o plano de Deus é para que nós possamos viver em descanso, nós precisamos conhecer esse Deus. e eu vou pedir aos irmãos para abrir em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós hoje estamos a criar algumas bases que depois, entre hoje e o próximo domingo, vamos concluir sobre o favor, sobre a honra na nossa vida, o favor de Deus. Diz assim, 2 Pedro, no capítulo 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga lá comigo, multiplicadas. Não é acrescentadas nem é sumadas. É multiplicadas. E os irmãos sabem como é que Deus faz as multiplicações. Não sabem? É mil vezes mais. É mil vezes mais. Os irmãos, até a nível do juízo de Deus em relação ao homem, diz que a maldade dos pais vai até aos filhos até à terceira e quarta geração. É o que está escrito lá no Velho Testamento. Era para os seguidores da lei, a maldade dos pais ia até aos filhos até à terceira e quarta geração. Mas a bondade de Deus vai até, diga lá comigo, milhares. Não é só mil, é milhares. Milhares é muitas vezes multiplicado por mil. Milhares de gerações. Ou seja, a bondade de Deus que vem a nós passa de nós para os filhos, para os filhos dos nossos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos nossos filhos até milhares de gerações. Por quê? Porque a bênção de Deus torna-se crónica. Amém! Ela é crónica, sabe? Aquilo faz parte do gene. Quando os nossos filhos nascem, os nossos netos nascem, os nossos bisnetos nascem, uau, eles já têm um gene lá. Eles são abençoados. Amém! graça e paz vos sejam multiplicadas diante pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vim de mim, todos estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, tomai sobre vós o meu ensino, tomai sobre vós as minhas instruções, aplicai as minhas instruções. Aprendei de mim, foi o que Jesus disse. Aprendei de mim. Jesus tinha a ousadia de se levantar no meio daqueles mestres todos da lei, mas cheios de sabedoria, cheios de conhecimento da lei, mas Jesus tinha a ousadia para se levantar, para dizer eu sou diferente e agora é tempo de vocês aprenderem de mim. Aprendam de mim. Eu tenho algo novo, eu tenho algo fresco, eu tenho algo que pode abençoar a vossa vida e é para todos, os que quiserem. Ele mostra o seu desejo. Eu conheço o Pai, o Pai conhece minha amiga e todos aqueles a quem eu quiser revelar. Veja bem, isto é importante nós sabermos, todos aqueles a quem eu quiser revelar. E ele diz, eu quero revelar a todos, isso venham a mim todos. E agora, Pedro, ele está a dizer graça e paz, diga lá comigo, graça e paz. Mais uma vez, graça e paz. Mais uma vez, graça e paz. Há muitas pessoas que deturpam a graça porque eles pensam que pelo facto de nós termos sido salvos pela graça, nós temos a vitória em todas as coisas. nós não temos a vitória em todas as coisas, nós temos a capacidade de vencer em todas as coisas. Há uma grande diferença nisso. A graça de Deus na nossa vida dá-nos a capacidade de resistir, dá-nos a capacidade de sermos fiéis, dá-nos a capacidade de buscarmos, ouvirmos, aplicarmos à nossa vida o conhecimento de Ele. e o conhecimento dEle garante a nossa vitória, o conhecimento dEle garante a nossa riqueza, o conhecimento de Deus jamais garante derrota, jamais garante doença, jamais garante pobreza, jamais garante miséria e é tempo do corpo de Cristo conhecer a Deus para ficar livre de tanta estupidez. É uma estupidez. dizer que amamos a Deus e amamos a pobreza que Deus odeia. É uma estupidez dizer que nós amamos a Deus que averteu o sangue, o seu próprio sangue, foi Deus que averteu o seu próprio sangue na pessoa de Cristo Jesus para nos salvar, para nos redimir, para depois mantermos em doença. Eu estou a dizer que o plano de Deus para a nossa vida é quando isso tenta alcançar-nos, nós temos graça, nós temos graça, nós temos paz que é multiplicada em nós para nós vencermos isso. Não é para abraçarmos isso, não é para adotarmos isso, não é para adotarmos isso, é mesmo para nós caminharmos em vitória. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder, alguém que duvida do poder de Deus? Há aqui alguém que duvida da capacidade de Deus, da autoridade de Deus, do domínio de Deus, da abundância de Deus, alguém duvida disso? o seu divino poder nos deu tudo. O seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito, diga-te comigo, há vida. Mais uma vez, há vida. Há vida, ouça bem, é a vida, não é a morte, é a vida. a saúde, a paz, ao gozo, à vitória, há problemas que surgem, ouça, há problemas que surgem na nossa vida, há problemas que surgem diante de nós, nenhum de nós está livre de enfrentar esses problemas. Jesus disse, quando ele estava a dizer, aprendei de mim, uma das coisas que ele ensinou foi, no mundo, três aflições. Ele ensinou isso, ele diz, aprendei de mim isso, três aflições, mas, tendo bom ano, eu venci, eu venci, eu venci, vocês vencem, vocês vencem, vocês vencem, com o conhecimento que têm de mim. Quando as lutas chegam, irmãos, não é para nós acalentarmos as lutas, não é para nós tratarmos das lutas como paninhos quentes, olha, cheia de paninhos quentes. é tempo de nós ousadamente nos levantarmos contra. O seu divino poder não é um poder terreno, não é um poder humano, não é um poder que se adquire, olha, pela riqueza do mundo, porque os poderosos deste mundo são pessoas ricas, sabiam disso? Ricas monetariamente. Podem não ser ricos no caráter, podem não ser ricos na bondade, podem não ser ricos em todas as outras coisas que são necessárias para a riqueza de Deus estar na vida das pessoas, mas porque eles são ricos monetariamente, eles se tornam poderosos. Às vezes, são os grandes assassinos, às vezes, são os grandes corruptos, às vezes, são os grandes malandres para eu ser simpático nesta manhã, porque não convém dizer as coisas pelo devido nome aqui. Há pessoas que são riquíssimas à conta da morte dos outros. Então, eles são poderosos com a riqueza deste mundo, mas diante de Deus eles não valem nada, fica a saber deles, não valem nada. Mas aqui está a dizer o seu divino, está a falar de Deus, o seu divino poder. Diga comigo, me deu tudo. Mais uma vez, me deu tudo. Mais uma vez ainda, me deu tudo. E deu tudo o quê? Do que ele tem. Ele não dá o que não tem. Ele alguma vez nos mandou a nós darmos aquilo que nós temos, não temos? Quando ele estava a falar lá no dia da multiplicação dos pães e eles chegaram até Jesus com todas aquelas desculpas, eu não vou gastar agora o tempo com isso, é hora é tarde, a multidão é muito grande, despede a multidão, eles já estão cansados, eles já estão com fome. O que é que Jesus lhes disse? Dêem-lhe vocês de comer. Será que Jesus não sabia que eles não tinham comida ali? mas Jesus quis mostrar a cada um deles como é que se manifesta o favor de Deus. No meio da incapacidade, cinco pães e dois peixes, abençoados com o favor, alimentaram aquela multidão de mais de vinte mil pessoas. Ainda eu me pergunto hoje como é que a voz de Jesus era tão forte para que vinte mil pessoas os tivessem a seguir. Eu tenho para mim, eu tenho para mim, como é que funciona? Eu tenho para mim, tenho para mim que funcionava da mesma maneira como funcionou no dia de Pentecostes, em que os cento e vinte foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo repartiu as línguas do fogo sobre eles, eles falavam nas línguas que cada um dos outros entendia, alô, e para que as pessoas possam entender não é necessário gritaria, era o Espírito que ampliava a voz para as necessidades de cada um da forma que cada um podia entender e quando Jesus falava, Jesus não precisava gritar, Jesus não precisava esbracejar, eu tenho isso para mim, mas o Espírito ampliava, e a pessoa lá no fundo conseguia, percebe Jesus. E o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, mas há uma condição, pelo conhecimento, pelo conhecimento, diga lá comigo, pelo conhecimento, mais uma vez ainda, pelo conhecimento, mais uma vez ainda, pelo conhecimento, daquele que nos chamou, uau, por sua glória e virtude. Ah, vocês estão cansados, então venham a mim. Foi ele que nos chamou. Ele é que nos chamou. Quando nós o conhecemos, nós mudamos de comportamento. Quando queriam matar Jesus, Jesus passou pelo meio deles. Falou? Quando queriam apodrejar, Jesus passou pelo meio daqueles que apodrejavam. Estava a falar com alguém esta semana, não me lembro com quem, estava a dar este testemunho. Há um ano e tal atrás, eu estava a pregar numa igreja em Luanda, do meu amigo, o pastor Vicente. Eu estava a pregar e uma bruxa entrou na igreja durante o período em que eu estava a pregar e ela entrou e não conseguiu ficar. Assim como entrou pelas portas do fundo, saiu pela porta e chegou cá à rua e agarrou em pedras para atirar no carro que eu conduzia. E aquela bruxa, à medida que atirava as pedras, as pedras caíam todas atrás dela. Alô? Vocês não sabem o que é que se chama isto? Por favor. Sabe o que é que se chama isto? Proteção. Sabe o que é que se chama isto? A glória de Deus. E venha a nós pelo conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que garante este favor sobre a nossa vida. À medida que nós o conhecemos, ficamos a saber que Ele nos chamou por Sua glória e por Sua virtude. Ouça bem, por Sua glória e por Sua virtude. E por isso, Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Para que, por meio dessas promessas, vos torneis participando. Amém! 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 Não é observadores. Amém! Nós podemos ser convidados para ir a um lugar para estar observados. Não é para ser participantes. Temos direito. É nosso. Eu participo disso. Eu preparo a mesa e eu participo da mesa. Eu preparo a bênção e eu participo da bênção. Eu preparo o favor e eu participo do favor. Por quê? Porque eu fui chamado pela Sua virtude, pela Sua glória, pela Sua bondade e eu cresço no conhecimento Dele. E todas as Suas preciosas promessas elas são para mim. Diga lá, todas as Suas preciosas promessas elas são para mim. Saiba isto. Nesta manhã guarde isto também no seu coração. Nenhuma promessa de Deus na Bíblia é para uma só pessoa. Amém! Amém! eu vou repetir. Nenhuma promessa de Deus na Bíblia é para uma só pessoa. Quando Deus falou para Abraão e Deus profetizou para Abraão a bênção não era só para Abraão. Alô! Alô! prestem atenção prestem atenção a bênção não era só para Abraão era para Abraão para a sua casa e para todos quantos Deus chamar. a importância de nós sabermos isso. Quando Deus profetizou para Isaac quando Deus profetizou para Jacó quando Deus profetizou para qualquer um de nós quando Deus nos dá uma profecia a nós quando Deus dá uma profecia ao irmão fica a saber que isso é para toda a gente. Porque nós somos corpo eu vou repetir porque nós somos corpo e se a minha unha do pé recebe uma profecia o corpo é que está recebendo e só na universidade é que se aprende isto. Alô! Estão a ouvir meus irmãos? Por isso é que a Bíblia diz que todas as promessas de Deus são em Cristo Jesus o sim o sim o sim e por Cristo Jesus nós declaramos amém nós recebemos aquilo que ele já declarou sim grandíssimas e preciosas promessas uau para que por meio delas os torneios participantes da natureza divina e agora algo extraordinário havendo escapado da corrupção que pela concupiscência anuncia irmãos sabem o que é corrupção? Corrupção é tudo aquilo que estraga às vezes as pessoas pensam corrupção e só tem a ver com o dinheiro não a corrupção é tudo aquilo que estraga e destrói o que é bom alô e a palavra foi dada a palavra é genomina infelizmente muitos cristãos nos dias de hoje vivem mais na corrupção deste mundo do que na palavra porque eles só querem divisões eles só querem ciumeiras eles só querem críticas eles vivem eles vivem a sua vida a aceitar as coisas do diabo como vindo de Deus estão em corrupção ele foi para o hospital Deus quis Deus não quis nada isso é corrupção a palavra de Deus é incorruptível incorruptível e Deus diz eu vim para que tenham vida 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 e vida em abundância esta é incorruptível a palavra e tudo o que altera esta palavra é corrupção e todos nós todos nós sem exceção já corrompemos em algumas áreas da vida esta palavra então nós precisamos vir ao princípio queremos o favor de Deus claro que queremos o favor de Deus e esse favor é multiplicado na nossa vida pelo conhecimento pelo conhecimento precisamos conhecer o que ele ganhou para nós precisamos conhecer o que ele garantiu para nós precisamos conhecer a vitória que ele ganhou para nós os irmãos sabem se por um lado ele trouxe vida e pelo outro lado o diabo traz a morte traz o roubo traz o engano então mesmo que nós estejamos a viver a vida de Deus em nós não significa que não estejamos a ser atacados com a morte a morte tenta alcançar a nossa vida mas porque nós temos vida a vida é mais poderosa do que a morte a vida é mais poderosa que a doença a vida é mais poderosa que a pobreza a vida é gloriosa isso é bem a vida é gloriosa porque nós a recebemos de Deus por isso mesmo empregando toda a diligência acrescentai a vossa fé bondade a bondade o conhecimento o conhecimento o domínio próprio o domínio próprio a perseverança a perseverança a piedade a piedade a fraternidade a fraternidade o amor pois se em vós houver estas coisas em abundância não vos deixarão ociosos nem infrutivos eu vim para que deixe fruto alô a vida de Jesus em cada um de nós é para dar um fruto hoje para um bocadinho analisa a sua vida e veja se a sua vida tem dado fruto se a sua vida não tem dado fruto é apenas uma vida de manutenção é tempo de parar é tempo de voltar a ele para dizer eu estou aqui para ouvir o que tu tens para me ensinar eu estou aqui para seguir a tua instrução eu quero crescer no conhecimento de ti no conhecimento do pai para que para que eu possa dar fruto para que eu possa dar muito fruto se em vós houver estas coisas em abundância não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo toda a gente sabe isto toda a gente utiliza este verso das escrituras o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento toda a gente sabe isto de cor e salteado não é? todos todos sabem infelizmente utilizam isto como uma desculpa para o fracasso e para não alcançar aquilo que tem direito a alcançar se é destruído por falta de conhecimento então adquira conhecimento e o conhecimento vai trazer o que? vitória sobre a destruição diga lá comigo é só este pastor que dá as coisas destas ele é mesmo inteligente 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 já imaginaram se a falta de conhecimento traz destruição o conhecimento de Deus traz o livramento dessa destruição traz a vitória sobre essa destruição a morte é destruição a doença é destruição os irmãos sabem que a doença não destrói só a vida da pessoa que está doente destrói a vida de todas as outras pessoas que ficam a viver à roda daquele problema vamos conhecê-lo ele veio para dar vida ele veio para dar saúde ele veio para dar vitória ele veio para dar bons casamentos ele veio para trazer restauração às famílias ele veio para que a sua glória seja manifesta no homem e na família famílias fortes igrejas fortes igrejas fortes nações fortes obrigado pelo vosso amém nem deem um amém tão alto que isso pode parecer mal está bem? a importância de nós crescermos no conhecimento de Deus eu vou terminar hoje com este versículo para a semana nós vamos continuar Salmo 102 vamos abrir vamos abrir a Bíblia Salmo 102 diz assim no versículo 12 mas tu ao Senhor permaneces para sempre diga comigo ele permanece para sempre diga mais uma vez ele permanece para sempre então quando nós buscamos o seu conhecimento isso é para sempre porque ele permanece para sempre nele não há mudança nele não há sombra de variação nele não há uma mente doble nele não há uma mente que hoje pensa de uma maneira e amanhã pensa de outra ele permanece para sempre mas tu ao Senhor permaneces para sempre a tua memória de geração em geração diga lá comigo de geração em geração diga mais uma vez de geração em geração a importância dos pais ensinarem aos filhos os filhos ensinarem aos filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos aos filhos dos filhos e nós colocarmos isso aplicarmos isso foi uma instrução que Deus deu para a libertação do povo de Israel lá do Egito pintar as ombreiras das portas com sangue colocar a palavra de Deus nas ombreiras para que ao entrar eles lessem para que a saírem lessem colocar a palavra de Deus nas testas meus irmãos é importante nós gastarmos tempo da nossa vida a ensinar os nossos filhos a palavra de Deus hoje os nossos filhos eles parecem que já nascem a saber mexer no iPad no iPod no iPod e tudo mais certo? eu fico admirado hoje eu fico admirado como é que criancinhas de um ano de dois anos já estão que destreza eu vou dizer-lhes isso não é errado mas sabe o que é que é errado? é os pais livrarem-se das suas responsabilidades e deixarem os filhos perderem tempo só com eles isso é errado pais pais avós porque às vezes os pais não sabem mas os avós sabem foi a avó que ensinou Paulo alô a tua avó e a tua mãe os pais não estão falados os avós não estão falados mas a avó e a mãe ensinaram Paulo desculpe Timóteo agora agora é só para ver se vocês estavam atentos se daram Timóteo e aquilo que é relembrado era a fé delas era a dedicação delas o empenho delas diariamente quanto tempo os pais utilizam para pôr a palavra de Deus nos vossos filhos ensinem-lhes um versículo por semana eu sei que aqui na igreja todas as semanas eles decoram ou tentam decorar um versículo das escrituras pais façam o mesmo em casa ao fim do ano são 52 versículos ao fim de 10 anos são 520 versículos e seguramente ao fim de 20 anos já não são só 1040 serão muito mais porque eles já têm mais idade para aprender e decorar em vez de um vários ponha a palavra no coração dos seus filhos a tua memória de geração em geração uau este verso 3 é extraordinário para mim tu te levantarás e terás misericórdia de Sião diga lá comigo misericórdia de Sião mais uma vez misericórdia de Sião uau Sião é o lugar da habitação de Deus os irmãos sabem uma coisa ao viajar pelo mundo eu encontro muitas igrejas muitos templos mas muitos templos de Sinai o monte Sinai eu encontro entre as vezes as igrejas e as figuras que estão lá nas igrejas é tudo a ver com o Sinai é tudo a ver com o Leia eu encontro os irmãos sabem o que eu faço eu falo aos meus pastores amigos e digo é tempo que vocês mudarem o nome dessa igreja em vez de ser monte Sinai ponham aí monte Sião Sinai fala-nos da lei lei fala-nos de algo que não muda ninguém revela o pecado mostra o pecado e daí? ainda na sexta-feira eu estava a falar sobre o ministério profético e algo que não é necessário para nós reconhecermos do ministério profético eu conheço alguns profetas que quando chegam ao pé das pessoas eles conseguem revelar o passado todo da pessoa as pessoas ficam todas eufóricas todas felizes da vida e nada mais emoção isso é bem emoção porque para revelar o meu passado eu não preciso de nenhum profeta eu sei o meu passado eu sei o dia em que nasci alguns calhar não sabem mas eu sei lá na minha terra as pessoas nasciam num dia e eram registadas no ano seguinte e olha eles ficaram sem saber o dia que nasceram mas eu sei eu não preciso de um profeta que venha para dizer a mim o nome da minha mulher a matrícula do meu carro a rua onde eu vivo graças a Deus eu sei se ele traz isso à minha vida para eu começar a prestar atenção para o que ele me vai dizer em relação ao futuro graças a Deus senão não valeu de nada isto é para ajudar os irmãos porque nos dias de hoje há uma grande fome a nível do profético e as pessoas seguem tanto o profético seguem tanto o profético que eu quero que isso traga resultados práticos na vossa vida isto foi um parêntese não pagam nada por isto tu te levantarás e terás misericórdia de Sião diga comigo pois é hora de lhe mostrares favores diga lá comigo pois é hora de lhe mostrares favores o tempo certo diga o tempo certo é chegada amém o tempo certo de Deus manifestar o seu favor para nós que somos filhos de Sião é chegada hoje aqui e agora é o tempo certo de nós desfrutarmos do favor de Deus amém